E aí eu quero saber quem é que quer costurar, gente. Hoje tem carteira pra gente fazer. A gente vai costurar essa carteira aqui, lindona. É uma carteira de dinheiro, ó, com lugar pra cartão, ó. Então a gente vai aprender hoje a fazer essa técnica da sanfoninha, tá? Dos bolsinhos sanfoninha, aí ainda tem um bolsinho aqui com zíper e tem outro bolsinho aqui com zíper. Então é uma carteira super boa de vender, tá? E ela é bem facinho de fazer porque, lógico, tem técnica de Harvard pra vocês aprenderem e facilitarem a vida de vocês. A minha técnica de Harvard, pra quem não sabe, é internacional do meu ateliê. Exclusivo, internacional. Do meu ateliê. Quem é que gosta das minhas técnicas de Harvard? Elas são ou não são internacionais, gente? Elas não facilitam a vida da gente um monte? Quem é que concorda comigo aí? Conta aí pra mim. Minhas técnicas de Harvard já estão ficando super conhecidas. Já estão ficando super conhecidas. Olha o tanto de coração pras minhas técnicas de Harvard. Meninas, vamos costurar então. Eu coloquei lista de material e lista de medidas aqui na descrição do vídeo. O link também do webinário gratuito que vai acontecer no dia 6, tá? Também tá aqui embaixo. A outra coisa, quem não está ainda no meu canal do Telegram, já aproveita também. Tem o link do canal do Telegram aqui embaixo. O meu canal do Telegram tem alguns materiais exclusivos lá. Inclusive, é uma lista com 50 endereços pra fazer compras de costura criativa. Tá lá no canal do Telegram. Então, se você ainda não tá no canal do Telegram, já aproveita. Pega o link aí, já entra no canal do Telegram, já pega o arquivo dos 50 endereços. Tem outros arquivos lá também que fala sobre nicho de mercado. Tem um lá de precificação. Tem vários materiais já lá no canal do Telegram. Quem não me acompanha também no YouTube, tem canal do YouTube também pra vocês com um monte de passo a passo. Com algumas lives que já estão lá disponibilizadas também, editadas. Tá bom? Meninas, hoje a primeira parte dessa peça... Bom, antes da gente começar, eu vou falar que quem não tem tecido estruturado, eu vou usar hoje o tecido estruturado aqui nessa peça. Quem não sabe o que é o meu tecido estruturado, tem um vídeo lá no meu canal do YouTube que eu falo sobre o que é o tecido estruturado, como é que ele é feito e tudo mais. Ainda tem um passo a passo de uma necessaire lá, com uma técnica de Harvard também pra vocês. Mas, quem não tem tecido estruturado, pode usar aí o tecido de algodão mesmo, com nylon 600 atrás, tá? Eu não costumo usar manta nas minhas peças. Por que que eu não uso manta nas minhas peças? Porque eu não quilto o meu trabalho. A manta, ela foi feita para o patchwork. E aí, precisa quiltar pra ficar bom. Pra ser aquele produto que você garante pro seu cliente, que depois que ele lavar, vai continuar lindão, bonitão. Porque a gente precisa dar essa garantia pro nosso cliente, que o produto da gente é de qualidade. Que o produto da gente, ele vai lavar, vai ficar bom. Que ele vai usar, vai continuar bom. Que o máximo que pode acontecer aí é dar uma desbotadinha no tecido e começar a ficar com uma cara de mais velhinho, que é normal de qualquer tecido, né? Inclusive das roupas que a gente usa. Mas, se você usa um material de qualidade, o que não quer dizer necessariamente que é caro, tá? Material de qualidade nem sempre quer dizer que é o mais caro. O nylon 600, por exemplo, ele é um material barato. O acoplado, que eu uso muito pra estruturar também, é super barato. É tipo de 8 a 12 reais o metro. E ele tem, pra esse tipo de trabalho, ele tem mais qualidade do que a manta, tá? Ó, o nylon 600 é um material também super, super resistente. Tem vídeo lá no canal do YouTube falando sobre estrutura pra costura criativa. Então, se você ainda não viu esse vídeo, se você ainda não tá acostumado a acompanhar aqui o meu trabalho, ainda não viu que eu uso esses tipos de estrutura pra costurar, já aproveita, corre lá no canal do YouTube e já assiste pra você ver como é que eu faço, tá? Então, aqui nessa peça você pode usar o acoplado pra estruturar o seu tecido. É só bater uma costurinha na beirinha assim e trabalhar com ele como se fosse uma peça só, tá? Um molde só. E a mesma coisa, ó, com o nylon 600, tá? Lona leve de algodão também serve. O algodão alvejado, o algodão cru que você compra 10 reais o metro fica muito bom também pra estruturar a costura criativa, tá? As pessoas falam, ah, não, mas encolhe. Eu, inclusive, vou colocar esse vídeo essa semana tanto no YouTube quanto lá no Instagram que eu fiz o teste, molhei o algodão cru, né? E esperei secar, medi pra que vocês possam ver que o algodão cru, principalmente o alvejado, dá pra usar como estruturante. É um estruturante super barato e funciona muito bem. Fica muito bom o trabalho de costura criativa com algodão cru também, tá bom? Então, olha só, eu vou abaixar agora a câmera pra gente poder fazer a primeira parte, pra eu poder explicar como é que funciona a primeira parte aqui da sanfoninha, tá? Então, o molde tá aqui embaixo, já as medidas do molde já estão aqui embaixo. Eu vou explicar como é que funciona essa sanfoninha pra que não seja nada complicado, pra que seja simples de você fazer aí na sua casa, tá? Porque a gente precisa, sim, fazer um material bonito, de qualidade, mas que ele seja simples de execução, porque senão a gente vai morrer e não ganha dinheiro, né? Então, a gente precisa ter uma execução que seja produtiva, que seja simples, mas que não interfira na qualidade do trabalho da gente e é esse o meu foco do trabalho da costura criativa. É simplificar o processo sem perder a qualidade, tá bom? Então, vou abaixar agora aqui. Olha só, essa sanfoninha aqui, como é que a gente vai trabalhar ela? Ó, eu vou pegar o tecido e vocês vão fazer essas marcações aqui, ó, no molde de vocês. Vocês vão riscar lá 21 por 45, é a medida aqui do molde. Só que eu coloquei aí, ó, essas medidas aqui, ó, 2 centímetros, 4 centímetros, 4 centímetros, 5,5, 4, 5,5, 4, 5,5, 4 e 6 centímetros. Logo em seguida da medida, eu coloquei essas outras medidas, que é onde vocês vão fazer essa marcação aqui, ó, com a caneta, porque essa marcação, vocês vão precisar trazer essa marcação aqui para o tecido, para facilitar esse processo, ó. Então, eu vou pegar o meu tecido, vou vir aqui, ó, com um... um giz, ó. Não risca com caneta, viu, meninas? Porque riscou com caneta, vai ficar a marca aí e vai aparecer, a costura não vai tampar. Aí, eu vou vir, ó, tá vendo? Essa minha marcação aqui vai vir fazer uma marcação. Essa outra marcação, vou marcar, vou marcar, ó, em cada uma dessas marcações que eu pedi aí para vocês fazerem, ó. Vai vir, vai marcar, vai marcar, vai marcar. Mesma coisa vai fazer do outro lado, ó. Vou afastar um pouquinho, vou deixar meio centímetro aqui, ó, e vou fazer as mesmas marcações do outro lado, ó. Ó. Fiz todas as marcações aqui com giz bonitinho. Aí, o que eu quero que vocês anotem aí também no molde de vocês é o seguinte, ó. Cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, tá? Então, vai começar aqui, ó, da onde tem seis centímetros, tá vendo? Aí, vai escrever, cima. Aí, onde tem quatro centímetros, baixo. Onde tem cinco e meio, cima. E vai ser assim, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima. Tá? Por que que eu preciso fazer essas anotações aqui? Porque aí eu vou vir, ó, aonde tá cima, eu vou fazer o vinco pra cima. Aonde tá baixo, eu vou fazer o vinco pra baixo do tecido. Tá? E aí, o que que eu faço? Eu vou lá pro ferro e vou pegar todas as que tão cima. Aí, vou vir aqui e vincar no ferro. Vinquei no ferro, cima. Vinquei no ferro, cima. Vinquei. Cima. Ó. Aonde tá cima, você vai lá e vinca todos eles. Ó, passa o ferrinho e vinca todos os que tão escritos cima. Tá? Porque aí, depois, ó, você vai vir posicionar ele, ó. Tudo que tava em cima, ó. Você já vai vir posicionando aqui porque já tá passadinho, ó. Aí, ó, ele, você já vem com ferro, não precisa ainda ir lá e vincar a parte de baixo. Só se você quiser, tá? Se não, como você já vincou todos esses da parte de cima, ele já vai se acertar aqui. Você vai vir, ó, com ferro e passa o ferro nele todo pra terminar de vincar também a parte de baixo. Quem segue o meu trabalho sabe que eu praticamente eu não uso ferro nas minhas costuras. Não uso ferro pra nada. Só que como pra tudo existe uma exceção, essa aqui é a parte da exceção. Essa aqui é essa parte de dentro, ó. Que pra ficar bem feitinha, ela precisa estar vincada. Tá? Então, essa parte da sanfoninha dos cartões aqui. E essa parte dos cartões, ela precisa estar super bem feitinha. Porque se ela não ficar bem feitinha, estraga a peça. E outra, o cartão vai caber de um lado, não cabe do outro. Tá? Então, ela precisa estar toda muito bem vincada. E essa parte dos quatro centímetros aqui, ó. Essa parte menor, é a parte que você vai colocar o cartão pra ele não cair lá pra baixo. Entendeu? Então, por isso que tem essas partes maiores e menores aqui da peça. Tá bom? Então, ó. Preparei aqui a minha peça. Eu agora vou passar uma costurinha nessas quatro partes de cima. Essa aqui, última, eu só vou passar na hora que eu for costurar a peça lá dentro da carteira, tá? Mas essas quatro aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Eu vou passar uma costurinha aqui, ó. Tá vendo? Bem beiradinha. Ó. Um, dois, três, quatro. Eu vou passar uma costura bem na beiradinha aqui com vocês. E essa outra aqui, eu só vou passar a costura aqui quando eu for costurar ela na minha parte aqui de baixo. Tá bom? Entendido aí essa questão da sanfoninha? Então, eu vou levar ela aqui pra máquina agora, pra vocês poderem acompanhar aqui junto comigo. Ó, estão me perguntando se o nylon 600 não usa ferro. Não, eu não vou passar ferro onde tem nylon 600, tá? O nylon 600 vai vir pra parte de fora da carteira, tá? Pra estruturar essa parte de fora aqui. Então, não vai precisar usar ferro. E se por um acaso o tecido aqui tiver um pouquinho amassado, você pode colocar um outro tecido em cima e dar uma passada com ferro bem morninho. Aí pode, tá? E quem tem medo de usar o nylon 600, pode usar o algodão cru, como eu falei, que é um ótimo estruturante também. Tá bom? Bom, então, esse aqui, ó, vai ficar sem costura por enquanto. E aí eu vou já começar a costurar esse aqui, ó. É só uma costurinha de acabamento essa aqui, tá? Então, costurei o primeiro bolsinho. O segundo. O segundo. Vou costurar o terceiro. E o quarto bolsinho, ó. Prontinho. Costurei todos os bolsinhos. O meu aqui deu uma enrugadinha. Costurei todas essas partezinhas aqui, ó. Só de acabamento. Aí vou posicionar os bolsinhos no lugar de novo, ó. E vou reservar isso daqui, tá? Deixa reservadinha, ó. Deixa, tô procurando o meu último bolsinho aqui. Ó, esse aqui a gente não costurou ainda. Tá? Então, vou reservar isso aqui. E vou começar a fazer a costura. Vou começar primeiro pelo tirante, que é esse pedacinho aqui. Porque se você quiser colocar uma alcinha, pode colocar. Tá? Aí... Vou dobrar como viés aqui, ó. E vou bater uma costurinha... De acabamento também. Já vou colocar aqui, ó. Minha meia argola. Já vou deixar isso aqui também... Já reservadinho aqui. Tá? Porque já, já a gente vai usar. Aí, olha só. Vai pegar o molde... Do... Tanto da parte de dentro, quanto da parte de trás. Vai medir aqui, ó. Doze centímetros, tá? E vou cortar. Ó. A mesma coisa... Vou fazer aqui, ó. Coloco doze centímetros. E vou cortar aqui também, ó. E agora eu vou preparar esses bolsos que são aqui, ó. Esse bolso aqui e o bolso daqui também, ó. Tá? Então, vou vir... Tô trabalhando com o zíper número três. Vou colocar aqui, ó. Vou fazer o sanduíche, ó. O zíper virado pro tecido estampado. E o forrinho viradinho aqui pro zíper também, ó. Vou bater uma costurinha. Volto. Aí, vou vir com essa outra parte aqui, ó. No outro lado do zíper, ó. Vou colocar aqui. Vou fazer o sanduíche aqui, ó. Do tecido. Que esse é o bolsinho. É o forro do bolso, ó. Tá? Aí, vou bater uma costurinha aqui, ó. Aí, esse bolsinho, ó. Aqui um detalhe super importante, tá? Esse bolsinho do tecido estampado, ele vai ficar virado pra essa parte maior do tecido, ó. Tá? Então, ele vai lá pra trás, vai ficar virado pra cá, pra essa parte maior do tecido. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui, ó. Vou abrir aqui pra poder fazer uma costura de acabamento. Aqui, ó. Vou bater uma costurinha de acabamento aqui. Ó. Bati, tá vendo? Separei os bolsinhos, bati a costura de acabamento aqui. Agora, eu vou voltar esse bolso aqui, ó. Pra trás, ó. Pra trás, pra onde ele precisa ficar. E vou bater, ó. A costurinha de acabamento aqui nessa parte, ó. 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 Fiz a costurinha de acabamento aqui, ó. Já vou aproveitar, vou colocar o cursor pra não esquecer. Fiz a costurinha de acabamento aqui, ó. Vou colocar o cursor. Igualo as duas partes aqui, ó. E enfio o cursor. Tá? Vou deixar meu cursor lá viradinho aqui no meio, né? Agora, ó. Eu vou pegar esse bolsinho aqui e vou fechar ele aqui, ó. Então, eu vou pegar... Ó. Arruma ele aí direitinho. Tá vendo que sobrou um pedacinho aqui, ó? Deixa eu arrumar ele aqui, ó. Pra dar pra ver. Esse aqui tá um pouquinho menor. E aí, o que que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse fundinho aqui, ó. E vou dar a volta aqui. Pra ele criar um reforço nesse fundo desse bolso, ó. Então, a sobrinha que ficou, ó. Ele vai virar um reforcinho pro fundo desse bolso. Ó. Então, eu vou bater uma costurinha aqui. Bati a costurinha no reforço. Agora, eu vou trazer o bolso pro lugar dele, ó. E vou bater uma costura aqui. Só prendendo o bolso no lugar que ele tem que ficar. Pra ele não ficar saindo aí do lugar, tá? De um lado. E do outro. Então, ó. A primeira parte aqui dele já tá pronta, ó. O bolso já tá no lugar, bonitinho, aonde ele tem que ficar. Tá bom? Ó. Bati uma costurinha aqui. Outra costurinha aqui. Tá bom? Agora, esse aqui vou reservar. Já posso vir aqui, porque o meu tirantezinho vai ficar aqui, ó. Bem aonde tem o zíper, ó. Na altura do zíper. Eu vou colocar o tirante. Então, já vou deixar ele presinho aqui. Então, essa parte da frente já tá prontinha. Tá? Agora, vou fazer essa outra parte exatamente do mesmo jeito. Então, já aproveita pra reforçar aí. Só que ele vai ficar virado pro outro lado. O bolso vai ficar virado pro outro lado. Ele é costurado da mesma forma. Mas, na hora de fazer o acabamento, ele é virado pro lado, pra esse lado menor. Tá? Então, ó. Coloquei o bolso. Ó. Costurei aquele sanduí... O primeiro sanduíche. Agora, eu vou vir com a parte maior. Vou costurar... Vou colocar a estampa virada pro zíper. Tá? E essa outra, aqui atrás também do zíper, ó. Aí, vou bater a costura. Tá? Pronto. Bati a costura, ó. Essa parte aqui, ó. A gente já vai bater um acabamentinho aqui, ó. Ó, os bolsos estão virados pra parte menor, tá? Ó. Aí, vou bater a minha costurinha de acabamento aqui. Vou separar primeiro esse bolso aqui, ó. Vou mandar ele lá pra trás, pra poder fazer a costurinha de acabamento daqui, ó. Fez a costurinha de acabamento aqui. Agora, eu volto o bolso pra onde ele vai ficar. Porque esse bolso é forro dessa parte menor aqui, tá? Já vou botar o cursor aqui também. Botei o cursor, ó. Puxa ele já pro lugar, pra não esquecer. E aí, agora eu vou fazer aquele mesmo acabamentinho que eu fiz, ó. Vou voltar ele aqui, pra ficar mais fácil. Ó. Vou fazer o fundinho dele aqui. Porque aí ele fica um bolsinho mais resistente. Bato a costurinha aqui, ó. Bati a costurinha aqui, ó. Esse bolsinho vai ficar posicionado pra essa parte menor. Então, já posso vir aqui, ó. E bater uma costurinha aqui, prendendo as laterais, pra ele não ficar escapulindo. Prontinho, ó. Tá? Bolso já tá pronto no lugar dele. Essa parte aqui, ó. A gente já vai vir aqui, ó. E posicionar o nosso bolsinho, ó. Tá? Eu vou pular um centímetro aqui, ó. Vou fazer um acabamentinho aqui, virando meio centímetro aqui pra baixo. Que é onde eu vou bater uma costurinha aqui de acabamento. Só que antes dessa costura, eu vou bater já logo lá de cima. Vou medir aqui também, ó. 10 centímetros, ó. 10 centímetros, de um lado e do outro. Já vou bater. Lembra que a gente tinha deixado esse último sem bater costura? Ó. A gente vai bater a costurinha nele agora aqui, ó. Bati a costurinha, volto os bolsinhos todos arrumadinhos no lugar que eles têm que ficar. E já vou bater essa costurinha aqui de baixo também, ó. Vou vir aqui. Deixa eu dobrar meio centímetro certinho aqui. Vim cá com a unha, ó. Vinquei direitinho, ó. Já vou bater uma costurinha aqui também, ó. Verifica se ele tá no lugar certinho. Pronto. Aqui tá presinho. Eu só vou fazer a divisória do meio, ó. Então, eu vou vir aqui e marcar dez e meio, porque tem vinte e um centímetros. Então, eu vou marcar aqui, ó, dez e meio. E dez e meio aqui, ó. Você pode até usar a própria fita métrica aqui como sua guia, ó. Como se fosse um gabarito. Só toma cuidado pra não costurar a fita métrica, né? Pronto, ó. Ficou bem retinha a linha. Tá? Aí, agora, ó. Vou bater uma costurinha pra prender a lateral. De um lado. E do outro. Ó. Percebe o seguinte. Que eu bati a costurinha de baixo pra cima. E de baixo pra cima aqui. Tá? Porque se eu vir virar aqui pra bater a costura aqui, você pode deslocar os bolsinhos. Tá? Então, fica ligado nessa diquinha aí pra o acabamento ficar bom. Prontinho. Agora, ó. A gente vai posicionar ao contrário, ó. Então, um zíper vai ficar pra um lado, o outro zíper pro outro lado. Toma cuidado pra não colocar os dois zíperes no mesmo lado, hein? Aqui a gente vai virar, ó. E vai colocar um zíper pra cada lado. Tá bom? Aí, ó. Vou pegar aqui. Arruma. E vou alfinetar um alfinetinho aqui. Outro alfinetinho. Aqui, ó. E aí, agora eu vou deixar uma aberturazinha pra desvirar. E vou bater uma costura contornando toda a minha peça, ó. Tô usando o pé de máquina. Quem acompanha meu trabalho aí sabe também que eu uso margem de costura de meio centímetro. Pra quem não tem o pezinho de meio centímetro, existe pé de meio centímetro pra máquina doméstica também. E o acabamento fica muito melhor, porque fica menos acúmulo de tecido na peça. Então, esse pezinho de meio centímetro melhora muito o acabamento da peça, tá? Quem ainda não tem, eu aconselho comprar um pezinho de máquina de meio centímetro. Ou então, começar a costurar com meio centímetro de distância, né? Porque é possível costurar meio centímetro de distância, mesmo com um pezinho de máquina de setenta e cinco milímetros. Ó, agora eu vou cortar as pontinhas aqui, ó. Pra poder desvirar a minha peça e deixar ela com as pontinhas bem bonitinhas. Se não der esse corte aqui, o acabamento não fica bom. A ponta não fica quadradinha, tá? A ponta vai ficar meio arredondadinha com o acúmulo de tecido, fica muito feio, tá? Aí agora eu vou vir aqui, ó, onde eu deixei a abertura. Eu tô vendo que eu deixei uma abertura aqui muito pequenininha. Eu vou desmanchar só um pouquinho. Eu não gosto de deixar a abertura pequena aqui pra desvirar, porque amassa demais o trabalho e interfere também no acabamento, tá? Então, essas coisas aí é bom prestar atenção também, ó. Então, eu aumentei um pouquinho aqui e já vou desvirar a minha peça, ó. Ó, sempre que você desvirar, toma cuidado pra amassar o mínimo possível a peça. Pra que a sua peça fique com um acabamento bonito. Ó, então vem desvirando ela. Ó, eu pego aqui as quininhas, ó, eu abaixo um lado e empurro, porque a quininha já sai praticamente pronta, ó. Ó, abaixo um ladinho e empurro. Ó lá, ó, ele fica praticamente pronto, tá? Técnica de Harvard também. A mesma coisa eu vou fazer nas outras quinas aqui, ó. Prontinho, ó. Já verifica se tá tudo, ó, no lugar certinho antes de fazer os acabamentos. Aí, ó, vou tirar as quininhas, arrumar ainda mais aqui as quininhas da minha carteira, ó. Tira elas todas pra fora pra ficar bem bonitinho, arrumadinho. Aí, agora, eu vou arrumar aqui o local aonde eu vou colocar o meu botão. Eu vou pular dois centímetros aqui e vou pular quatro centímetros aqui. Então, quatro daqui pra cá e dois aqui, tá bom? Aí, vou vir, ó, abro duas partezinhas aqui e aí, ou mede tudo de novo, ou já usa a própria medida que você fez aqui, ó, pra achar a medida lá do outro lado. Então, já venho aqui, ó, com a canetinha aqui, se eu não quiser medir tudo de novo, ó, já venho aqui e faço aonde eu tenho que dar a outra, o outro cortezinho, ó. Aí, vou cortar aqui um pouquinho e o outro pouquinho. Eu vou usar o imã, o botão de imã, que pra essa peça aqui fica muito bom. Por sinal, hoje lá no meu Instagram eu postei o jeito certo de colocar botão de imã que muitas pessoas fazem errado. Vou até mostrar aqui de novo, ó, você colocou o botão de imã, você vira as perninhas pra fora. Por que que a gente vira pra fora? Porque quando a gente vira as duas perninhas pra dentro, o desgaste do tecido é muito grande. Então, futuramente, o que que vai acontecer? Ó lá, ó, vira pra fora. Futuramente, o que que vai acontecer com a sua peça? Aonde tem tecido aqui, ó, ele vai criando um desgaste. Fica muito feio. Se vocês têm peças de costura criativa e mais antiga que foram feitas assim, vocês vão perceber esse desgaste no local do botão e é por causa disso. Viu? A Lilian diz que comprou esse pé de meio centímetro e tá falando que é vida. É outra coisa, gente, é muito mais fácil. Além de ser mais fácil de costurar, o acabamento fica muito melhor. Usar pezinho de meio centímetro, viu? Ó, coloquei aqui o botãozinho. Vou virar pra um lado, pro outro. Prontinho, agora vou usar a medida daqui, ó, pra achar a posição certinha que eu quero do meu botão do outro lado. Aqui, ó, então, já venho aqui, vou pegar a caneta aqui, ó, e fazer uma marcação aonde eu quero o meu botão. Porque aí ele fecha bem perfeitinho. Ó. Tô usando o abridor de casa aqui, eu perdi a medida aqui do negócio, como é o tecido roxinho. Deixa eu marcar de novo aqui. Já vou abrir a casinha aqui direto. Eu prefiro usar as marcações do botão sempre assim, viu? Depois que eu posicionei um, vou lá e marco e coloco o outro. Porque senão você corre o risco do botão ficar no lugar errado e fica muito feia a peça. Então, coloca de um lado e do outro. E a mesma coisa, ó, vai usar e vai fechar aqui. Com o alicate viradinho pra um lado e pro outro. Mesma coisa, tá? Ó. Fica muito melhor o acabamento também. Ó. Aí, aqui a gente já vai dar o acabamentinho. Já vai fechar toda a peça, ó. Posicionei os botões. Já verifica se eles estão bonitinhos no lugar. Ó. Tá? Tá fechando direitinho. Então, agora a gente já vai fazer a costura de acabamento aqui da peça, ó. Gente, quem já fez a inscrição aí pro webinário do dia 6 de fevereiro? Me conta aí quem já fez a inscrição, já pra garantir a vaga do webinário, que a gente vai falar sobre empreendedorismo na costura criativa. Quais são as opções de empreender, os tipos de ferramenta disponíveis. Quem já fez a inscrição aí? Me conta. Tem o link aí na descrição do vídeo. É o primeiro link que eu coloquei aí na descrição, o link pra quem quiser participar do webinário totalmente gratuito, 100% online. É um webinário totalmente voltado pra quem quer empreender na costura criativa. E aí, ó. Cleusa, quanto tempo! Beijo pra você, lindona! Cleusa, minha aluninha de curso. E aí, ó, já finalizando aqui, ó. Vai tirando bem as costuras, tá? Pra poder ficar, a carteira ficar toda retinha, bonita, bem acabada. Vem tirando ela todinha, ó. Vixe, minha linha quebrou. Deixa eu colocar de novo aqui. Minha linha quebrou já no finalzinho, acredita? Eu tô usando aqui, meninas, uma agulha número 14, tá? E tô usando a linha comum de costura que a gente usa. Ó, quebrou de novo, porque tá na parte do zíper, ela tá reclamando. Aí, aqui, ó, quando acontece esse tipo de coisa, a gente muda pra uma agulha mais grossa, tá? Aí, bota uma agulha 16 pra poder finalizar. Eu tô usando a linha comum de algodão, ó. Que não é mais algodão, né? Aqueles cones de linha. Eu não vou terminar esse pedacinho aqui, não, pra eu não ter que trocar a agulha pra mostrar e tal. Mas aí, aqui, eu vou depois botar uma agulha um pouquinho mais grossa. E aí, ó, a peça já tá finalizadinha, ó. Ó, o zíper, volta o zíper pro lugar, ó. E a peça já tá finalizadinha. Não ficou linda? Não é super fácil de fazer essa carteira, meninas? Me contem aí. E aí, meninas, gostaram da carteira de hoje? Não é bem facinha de fazer? Depois faz e me marca lá no Instagram pra eu poder marcar vocês também. Olha aí a versão de um e de outro. Olha que linda. Eu gosto muito desse tipo de carteira com esses lugares pra cartão. Faz super sucesso. O pessoal adora. Fica super bonita. Super valoriza a peça também. As medidas estão aí embaixo. Ó, a Kiki colocou aí pra vocês. Linha de poliéster 120, tá? Que é a linha que a gente usa pra costura normal, tá, meninas? É a linha que é usada pra costura normal. É lógico, pode usar a linha de nylon, pode usar a linha Niu 60, por exemplo. Mas aí eu uso a linha Niu 60 em cima e a linha de poliéster embaixo, tá? Pode usar, não tem problema nenhum. Fica super bom também. Mas eu não vejo necessidade, tá? Eu uso a linha de poliéster na peça toda e ela fica super boa e fica resistente também. Porém, não dá problema não, tá bom?